Saúda a igreja com a bondosa paz do Senhor E eu quero convidar essas mulheres maravilhosas e porto-riquenses A estar conosco aqui louvando Porque não só essas aqui Vamos aí irmãs, vocês mulheres valorosas, virtuosas Vem adorar o teu Senhor nesta noite conosco O grande é o meu Deus Cantarei com o grande é o meu Deus E como vão te ver Cantarei com o grande é o meu Deus Aleluia Com o esplendor de um rei Tem majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz As trevas vão fugir Vem ver com a sua voz Vem ver com a sua voz O grande é o meu Deus Cantarei com o grande é o meu Deus Aleluia Tu és grande, magnífica O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Glória 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 Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. O grande é o meu Deus, cantarei com o meu Deus. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus. E todos onde o veem, o grande é o meu Deus. Isso foi só o ensaio, vamos de novo. Cordeiro e Leão. O grande é o meu Deus. O grande é o meu Deus. O grande é o meu Deus. Ele é grande, cantarei com o grande é o meu Deus. Seja o meu Deus. O grande é 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 o meu Deus.